Por que abrimos a boca quando estamos com sono? Uma sonequinha no meio da tarde é tudo de bom, não é mesmo? E uma das melhores maneiras de saber se alguém está cansado e com vontade de dormir é quando a pessoa começa a abrir a boca. Mas, por que abrimos a boca quando estamos com sono? Essa foi a pergunta do Pedro, estudante do NED, Núcleo de Educação da Infância da UFLA. Ele ficou se perguntando por que isso acontece, e para respondê-lo, nós, do Prozinha Consciência, conversamos com o professor Bruno, do Departamento de Medicina da Universidade, na Faculdade de Ciências da Saúde. Ele nos explicou que o ato de abrir a boca quando estamos com sono é conhecido como bocejo. É uma coisa que a gente faz de maneira involuntária, ou seja, meio que sem querer. Isso ocorre quando estamos com sono e precisamos dormir. No período de sonolência, há uma diminuição de oxigênio no cérebro e no corpo, e o bocejo funciona como um impulso para a entrada de ar no nosso corpo na tentativa de aumentar o oxigênio e nos manter acordados. Não é incrível? E aí, gostou de saber, Pedro? E você, tem alguma dúvida sobre ciência? Manda pra gente! Manda pra gente! Manda pra gente! Manda pra gente! Obrigado.